Mas, no entanto, quer dizer, essa identificação com as imagens, portanto, em movimento, nasce tudo com a caixa de cartão, não é? E depois tem a população normal, não é? Então, com 14 anos faço comércio a fazer filmes, digamos, 8 milímetros, já ligado ao Sino Clube do Porto. Depois, mais para a frente, 16 anos, já comprimi a primeira máquina de 8 milímetros, também começo a fazer outros filmes, também do género. E, quando chega, então, a idade de ir para o Exército, vou mudar exatamente a especialidade de fotocine. Estão chegando a Lourenço Marcos, mas entrego para a integrar a equipa do Sr. Coria Ramos e do Sr. Igor Ferreira. Bom, então, aí aprendo as técnicas de 35 milímetros, que até aí a minha, a minha, a minha, digamos, o meu exercício era no 8 milímetros, e os aceios só na tropa. Então, quer dizer, então, a partir desse momento em que eu faço a parte da equipa do Sr. Coria Ramos, que eu, então, aprendo a trabalhar com 35 milímetros. Então, aprendo, enfim, passando todos os escalões, não é? Começo por ser assistente de câmara, começo, primeiro, a montar magazines, não é? E depois começo a ser assistente, e depois operador, e depois realizador, e depois montador, sonorizador, etc. Portanto, toda a minha aprendizagem se faz nos estúdios do Sr. Gorinha Ramos, o Somar Filmes. Que tipo de material, nunca não sabe, mas porque tem que estar registrado, que tipo de material é que vocês realizavam, o que é que produziam? Que tipo de filmes? Portanto, ali, naquela estrutura do Sr. Coria Ramos, o Somar Filmes, portanto, só se fazia cinema, digamos, documental, ou então os jornais de atualidade. Portanto, na altura não havia televisão, não é? Portanto, as notícias eram filmadas em 35 milímetros, e depois passavam nas talas dos cinemas como jornais de atualidades. Era assim que se fazia as notícias, não é? E nós, na nossa equipa, tínhamos vários operadores, não é? E acho que ele tinha contratos com o governo para se fazermos jornais de atualidades, e depois também outras entidades particulares. Também o apoiavam, em termos de publicidade. E é isso que fazíamos. Portanto, fazíamos jornais de atualidades e documentários temáticos. Bom, a minha atividade, portanto, no fundo, resumia-se a ser, digamos, no fundo, um empregado dele. Era um técnico. Era um técnico. Era um, assim, ele é que definia. Ele é que dizia o que é que tínhamos filmado. Mas, no fundo, quer dizer, a gente fazia o que faz hoje a televisão. Quer dizer, tudo que é inauguração das entidades políticas, nós vamos atrás filmar, então, é isso. Fazíamos também, na altura, com o 35 milímetros. As outras produções, principalmente os documentários, isso eram pagos. No fundo, era publicidade. A produção, digamos, de ficção, já tinha começado exatamente com o senhor Ico Ferreira, com o Zé de Burro, e não tinha tido continuidade. Acho que chegaram à conclusão, portanto, que o filme não rendeu aquilo que, eventualmente, foi investido. Então, as pararam. A minha oportunidade de fazer, portanto, depois, o, portanto, o Deixem-me ao menos subir as palavras, surge, acho, por acaso. Por acidente. O que é que aconteceu, no fundo? Uma vez que eu já tinha feito o cinema, digamos, de 8 milímetros, e queria voltar a fazer, uma vez que o 35 milímetros não fazia, era só filmes de encomenda, eu disse ao Sr. Corriga Ramos uma vez, pá, eu vou fazer um filme em 16 milímetros, pá, e vejo-me lá a sua câmera, e eu vou comprar o filme, e ele vou fazer. E ele disse, mas se fazer 16 séries, porquê é que faz 16? Ah, porquê é 16? Não tenho dinheiro para fazer, de outra maneira. Não, tu vais fazer em 35. Mas como é que eu vou fazer em 35? Está aqui, estou-te a câmera, e outro material, tu fazes. Bom, foi assim que nasceu o filme, deixei ao menos subir as palmeiras, portanto, quer dizer, o Sr. Corriga Ramos nunca suspeitou o que é que eu ia fazer em termos de tema. Só que, acho que ele, no fundo, o Sr. Corriga Ramos era um produtor, e gostava de ganhar dinheiro. Então, ele pensou que, eventualmente, o filme que eu pudesse fazer, em 35 milímetros, o ajudasse a ganhar dinheiro. O filme era um filme de ficção. Eles também estavam a começar a ficção, portanto, a educação dele sempre foi fazer jornais de atualidades e documentários, de propaganda. Quando eu me atrevo a fazer um filme de ficção, já um pouco na esteira do que ele tinha feito com o Sr. Rodrigo Ferreira, que não tinha resultado entre financeiros, nem comerciais, e ele pensou que, eventualmente, a minha experiência, enfim, os meus conhecimentos, digamos, a nível estéticos e também já técnicos, resultariam, possivelmente, num filme diferente. Foi exibido naquela sala que hoje é o Charlot. Na altura, não se chamava o Charlot, achava-se o Manoel Rodrigues. E, então, portanto, os sensores vão para aquela sala, para o filme, não é? Eu vou também e vejo o Sr. Corriga Ramos, quer dizer. São os únicos na sala, portanto, o filme é passável, portanto, uma pergunta a mim, quando acabou a sessão, que era, o que é que aqueles senhores estão ali a fazer no entorno de uma dala? Quem são os senhores que estão-se a referir? Exatamente àquele friso de pessoas, digamos, da etnia branca que representa, para mim, a estrutura colonial. Está lá a PIDE, está lá, portanto, a sociedade civil, está lá o clero, está lá, digamos, a autoridade política, que é o governador, está lá esse friso. Então, as pessoas perguntam-me, o que é que aquelas pessoas estão fazendo no entorno de uma dala? E eu, ingenuamente, se calhar, por causa da minha idade, também era jovem, não é? Eu disse, não é? Aquelas pessoas não são pessoas, são símbolos. Penso que, nessa altura, eu estraguei tudo, quer dizer, porque acho que fui ingênuo demais, quer dizer, eu ia dizer, não, são pessoas que estão a acender ao entorno de uma dala, É normal, quer dizer, não, falei de símbolos. Então, acho que eles aí, acho que a luzinha acendeu-se. E, então, portanto, quer dizer, não fizeram mais nenhum tipo de pergunta, só fizeram essa. Então, chamaram o Sr. Corinhá Ramos, portanto, à parte, conferenciaram com ele, eu não o vi. Aí, viemos e bom. Então, quando chegamos ao estúdio, o Sr. Corinhá Ramos diz, você está despedido.